Agora, vamos falar de atos de vandalismo. Polícia Federal faz operação de busca e apreensão na casa do governador afastado Ibanez Roche. Quem tem os detalhes... é a Larissa Batista. Larissa, boa noite a você, bem-vinda. Boa noite, Henrique. Pra você, pra quem nos acompanha aqui no Cidade Alerta, uma cesta bastante movimentada. Hoje à tarde, então, no início da tarde, por volta das duas, a gente teve essa informação da Polícia Federal e também da Procuradoria Geral da República de que estamos ali, estaríamos passando ali por várias operações, buscas e apreensões acontecendo em diversos endereços. Como você já adiantou, a gente teve ali o envolvimento de alguns endereços ligados ao governador afastado Ibanez Roche. Por isso, a Polícia Federal e a PGR esteve, então, na casa do governador afastado, esteve durante ali um pouco mais de duas horas buscando realmente algumas informações, documentos, provas para um inquérito que está aberto, inclusive, desde a semana passada, houve essa autorização do STF para que seja realmente investigada a conduta de alguns agentes públicos durante os atos de vandalismo de extremistas que a gente observou no último dia 8 de janeiro. Então, além das buscas que aconteceram na casa de Ibanez Rocha, tivemos buscas também que ainda estão acontecendo, inclusive, ali desde mais ou menos umas 3 horas da tarde, aqui no Palácio do Buriti, principalmente na região ali dentro da sala do gabinete do governador afastado. Mas a informação que a gente tem daqui, de momento, agora, que a gente vem ficando nessa portaria, é de que ainda há policiais federais em todo o prédio, estão fazendo realmente essa busca bastante minuciosa, nenhum detalhe ainda dele saindo aqui do Buriti. Além disso, houve buscas também no escritório do governador afastado e também uma outra pessoa acabou sendo alvo, foram pelo menos 5 mandados de busca e apreensão cumpridos hoje. Temos ali algumas ações da Polícia Federal e da PGR em endereços ligados ao ex-secretário executivo de Segurança Pública do DF, Fernando Oliveira. Então, uma tarde bastante movimentada, ainda não saiu um balanço do que de fato foi encontrado, documentos importantes, se foram encontrados, realmente encontradas algumas provas que possam ajudar junto a esse inquérito. Mas, ainda há pouco, a gente teve um posicionamento do governador afastado, Ibanez Rocha. A gente teve, então, ele informando que segue tranquilo, está fora do DF, mas acompanhou essas buscas de longe que acabaram acontecendo e ele acredita, sim, que agora será aprovada qualquer inocência dele com esse caso. Ao Vivaço no Cidade! Valeu, Larissa!